Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bom gente, hoje estou aqui muito ansiosa porque vim mostrar pra vocês As minhas comprinhas que eu fiz na Gravitando pro meu material de escorragio 2020 Ou seja, isso aqui é mostrando minhas comprinhas que eu fiz lá no site da Gravitando Não é patrocínio nem nada, tá gente? É só porque é um site muito maravilhoso, perfeito Se quisesse patrocinar também seria legal, né? Mas, bom, vamos lá que eu tô muito ansiosa, tô falando demais aqui Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu pré-material escolar de 2020, parte 4 Se eu não me engano é parte 4 E com as coisas que eu comprei lá no site da Gravitando, beleza gente? Como eu já disse, não é patrocínio, se quiser ser também, né? Tô aceitando Mas hoje eu vim aqui gravar pra vocês, então, né? Tô falando demais já Se você gostou da ideia do vídeo igual eu que tô aqui ansiosa, pulando e satisfeito Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal pra me ajudar a chegar nos inscritos Ativa o sininho das notificações, como diz a minha amiga Beatriz É aqui, ou já que a gente tá gravando selfie, talvez seja aqui Mas é isso, também comenta ideias de vídeos porque eu tô precisando Tem vários vídeos já gravados, mas eu também tô precisando de ideias aí Então, coloque ideias aí nos comentários que vai me ajudar bastante Compartilhe o vídeo com seus amigos pra eles também gostarem, assistirem o vídeo E se inscreverem, beleza? Então é isso, agora bora pro vídeo! Bom, gente, então vamos lá, né? Posicionei a câmera assim, do jeitinho básico, sempre posiciono pra mostrar pra vocês Eu enchei de pochete aqui, gente, por causa dos endereços e tal Mas não tá aqui como eles sempre colocam nas caixinhas maravilhosas deles Oba, a sua caixinha chegou Dei, vamos abrir aqui Aqui tinha um bilhetinho, gente, mas eu tirei Porque eu sempre guardo esses bilhetinhos que eles comam Tá escrito Oi, Júlia, e dei os bilhetes lá dele, tá bom? E eu não vou deixar o Instagram deles na descrição, nem no site, gente Porque não é patrocínio, tá? Mas o Instagram deles é arroba loja engravitando E o site é só vocês pesquisarem engravitando que aparece lá, beleza? Então vamos lá, veio aqui, já tá até saindo esses confetinhos Que vem cheio desses confetinhos aqui E eu confesso pra vocês que eu já dei uma olhadinha, né? Inclusive a caixa veio um pouco amassada Porque os correios são maldosos, né? E também eu tentei abrir por aqui Mas depois eu descobri que se abrir assim, né? Porque eu tenho probleminhas com embalagens Mas vamos lá, né? Que eu já disposicionei toda a câmera aqui Mas vamos lá Veio com esse papelzinho aqui que sempre vem O adesivinho perfeito deles E abrindo Tem aqui a visão geral da minha caixa Então vamos lá Vou deixar ela aqui mais do ladinho E vou mostrando pra vocês Primeira coisa que você consegue ver assim Que tava mais embaixo Mas depois eu não consegui tirar Vou colocar de volta É esse post-it perfeito aqui, gente Que é de costela de adão Olha só, gente Ele é muito lindo Tá refletindo aqui o plástico Então vou tirar pra vocês conseguirem ver Melhor, né? Porque o plástico não é refletindo na câmera Mas olha isso, gente Não é post-it É bloco alto adesivo Não é mesmo? É... A cola dele tá por aqui E dá pra você escrever na folhinha com caneta branca Ou aquelas canetas que escrevem no papel preto, né? Ou é... Tipo, se você for escrever mais os cantinhos assim Ou é só pra enfeitar também, né, gente? Vem com bastante, olha só E eu vou usar muito esse ano, né? De 2020 lá na escola Então vamos continuar Antes de ir pras canetas Eu queria mostrar as balinhas que vêm, né? Que eu já comi uma Porque essas balinhas são maravilhosas Mas vem três balinhas Eu também pedi de washi tape Tem essas três kits aqui, olha só Deixa eu pegar ali Primeiro tem esse kit aqui Que são as washi tape weekend Esse aqui é o pochete postela de Adão, tá? Essas daqui são as washi tape weekend Olha só Vem esses dois aqui É uma washi tape branca com essas bolinhas douradas E vem essa daqui que ela é verdinha assim por trás E tá... Verde água, né? E tá escrito Hello Weekend É, Hello Weekend de vários jeitos Que eu vou usar muito no meu bullet journal, beleza, gente? Eles tomam muito cuidado, gente Vem com esses saquinhos Tudo muito embaladinho, muito bonitinho É, agora próximas washi tapes Veio dois kits que eu pedi nesse... Eu queria ter pedido mais washi tape, tá, gente? Mas dava muita coisa em falta quando eu comprei Mas vamos lá, né? Também pedi Essas duplas de washi tape Que é a Solid Gold, né? Que ela é toda douradinha Até reflete assim um pouco na câmera Porque eu já tenho um kitzinho Que eu comprei da última vez Que eu comprei na Gravitando Que eu também gravei pra vocês, tá? Vou ver se eu deixo o link do vídeo aqui embaixo Se eu achar, porque é um vídeo mais antigo, né? E daí pra fazer conjuntinho Pra quando eu for fazer alguma coisa assim no meu caderno Olha só Ela é toda dourada Perfeita, maravilhosa, gente Vou deixar aqui pra vocês poderem ver E por último, mas não menos importante De washi tape, né? Essas daqui que são prata Olha só, gente É as washi tape geométrica arrow Alguma coisa assim, ó Essa aqui que é de bolinha E essa aqui que são mini triangulozinhos Assim, gente São perfeitas São poucas washi tapes Eu queria ter pedido mais Mas como eu já disse, tava em falta Ficou só essas daqui Então agora vamos pro aroma da Gravitando Sim, gente Eu comprei o aroma da Gravitando Que é o cheirinho que eles botam assim na caixa Olha só É muito, muito bom, gente Olha só Vocês não conseguem sentir o cheiro, né? Óbvio, mas Ai, esse cheirinho é muito bom Olha só Ai É de sprayzinho, tá vendo? Ai, que maravilhoso esse cheiro, gente Se você compra alguma coisa na Gravitando Vem com esse cheirinho na caixa Mas vamos lá, né? Comprei também esse cheirinho, como eu já disse E agora vamos pras canetas Eu também comprei canetas pra minha amiga Pra dar de aniversário pra ela, tá? O aniversário dela já passou? Já passou Mas a gente se encontra no domingo E daí eu dou pra ela Bom Primeiro, vamos lá, né? Por partes Pedi essas duas canetas aqui Que são as canetas Eu acho que são dele Ou são chinesas Alguma coisa assim Que são canetas de ponta agulha preta A tinta delas é pretinha A pontinha delas é agulha Olha só E elas são as do anoitecer, né? Caneta em gel Eu vou testar tudo com vocês Eu queria essa mesmo A minha amiga não queria essa Mas só tinha essa desse modelo aqui Tem anoitecer, amanhecer e entardecer Essas daqui são do anoitecer Olha que lindas que elas são, gente Foca Olha só Ela é muito bonitinha Eu vou testar com vocês Daí também pedi Pilot Pop LOL Pedi todas essas daqui, ó, gente Uma verde é pra minha amiga Essa verde pastel aqui E todas essas daqui são pra mim Essas quatro aqui são pastéis, né? Essas três aqui É as pastéis Essa daqui é branca E essa é metálica Também vou testar todas com vocês E olha só, gente Essa caneta é muito legal Eu já testei Só a roxa metálica Mas também testei, olha só Ela é a ponta 07 Ela é em gel Da Pilot Pop LOL Esse trocinho aqui ele faz assim, ó Ai, maravilhoso de ficar fazendo assim Ó Essa aqui é a pastel blue Essa aqui A pastel pink Óbvio Essa aqui que eu pedi duas É a pastel green Essa daqui É a metallic violet E essa daqui É a white Óbvio, né? E elas são canetas de clique Ó, só que aqui elas estão com uma proteçãozinha, gente Deixa eu tirar pra poder mostrar pra vocês A pontinha delas É bem fininha Então agora Vamos pra brush pen Ah não Tem mais uma caneta de ponta fina aqui, gente Essa é a Unipin É 0.05 Ou seja, é 0.5 milímetros Olha a pontinha dela É bem fininha Caneta preta É nanquim, gente Maravilhosa Eu tenho a brush dessa daqui Já quero o kit inteiro Porque elas são perfeitas, né? Então agora sim Vamos pra brush pen, né? Eu comprei repetido Porque eu vou dar pra minha amiga, né? Essas duas aqui São a lavender Cadê? Ali, ó Lavender Uma pra mim e uma pra minha amiga O blender da Koi Eu já tenho Então é pra minha amiga, né? Tem essa daqui Opa, tá com coisinha aqui, gente Que é a cor red O nome dela E ela é um laranjinha Meio salmão, assim Muito boa Muito, muito boa Que é pra mim E essa daqui Que eu não lembro o nome dela É a Viridian Foca isso Viridian Uma pra mim e uma pra minha amiga Também vou testar todas as canetas com vocês, tá, gente? E agora vamos pra parte Que, assim É a que eu tô mais esperando Eu queria todas as canetas Queria todas as wash tapes Mas o que eu mais queria, assim São esses adesivos perfeitos da Gravitando Vamos lá, então Esse daqui é o Masking Sticker Universe É como se fosse uma wash tape, assim, gente Olha só Vem três de cada, né? Não, vem dois de cada Com três estampas Esse aqui que é tipo um arco-eirizinho Esse aqui de galáxia Esse aqui de Nave espacial Planetas, né? Perfeito Maravilhoso Daí tem mais essas quatro cartelas Não, cinco cartelas aqui De adesivos maiores, né? Tem esse daqui que é de cactos Que é I love hurts Alguma coisa assim E tem vários cactuzinhos Porque, pra quem não sabe Eu vou fazer Eu tô fazendo bullet journal Esse ano E o mês de fevereiro Eu tava pensando em fazer Com o tema cacto Então já comprei esse adesivo aqui Já que a gente não sabe tanto desenhar, né? A gente usa adesivo Daí tem esse daqui Que é o I need space Olha só que maravilhoso Esse aqui é meu preferido, gente Olha só que maravilha Esse daqui E tem esse daqui Que é o Flamazing Eu acho Que vem esses adesivos aqui E esses dois aqui São o mesmo, né? Que são os Inspire Um pra mim E um pra minha amiga também Olha só Que perfeito, gente São várias frases assim Maravilhoso Então agora que já acabou Aqui da caixa Já tem esses trocinhos aqui, ó Eu vou testar Todos os materiais com vocês O que dá pra testar Que são as canetas, beleza? Bom, gente Então Já testei aqui Todas as canetas, né? Então vou mostrar aqui Essas daqui, ó Que são as de pontinha agulha Eu escrevi grafitando Elas são bem pretinhas São muito boas De aqui tem a Unipin, né? Que também é muito fininha Gente, é muito boa pra fazer detalhe em título Também pra escrever corpo de texto Só alguns detalhes no texto, né? Daí aqui eu testei as pelas de PopLol Eu testei as que dava pra testar, né? Que são as coloridas A branca eu não testei Porque daí depois a gente vai testar Não põe a gente preto Daí aqui as cor, né? Eu não testei o Blender Porque não dá pra testar, mas Se você quer saber como funciona o Blender Vai lá no vídeo que eu ensinei vocês A fazer em aquarela falso Tá bom? Mas são essas três cores de coi aqui Postilite, adesivo e washtapes Gente, eu não vou testar, né? Porque não tem como testar Então agora eu vou testar com vocês No postilite preto Ignora esses testes aqui Que eu já tinha feito de outras canetas, tá bom? Eu vou testar as Pilot Mas essa daqui da minha amiga Não tira o negócio, tá? Vamos lá Gente Escreve muito bem no postilite preto Olha só Vocês não conseguem ver tanto Eu acho A cor não pega tanto, tá, gente? Porque é assim Qualquer caneta que você for testar Mas daí você passa assim umas duas vezes Ela já fica bem boa Eu acho que é metálico Vai pegar bem Ah, pega sim Só você olhar de um jeito assim Conforme a luz não dá pra ver Mas ó, vocês conseguem ver aí Testar também a rosa, né? Pastel Ai, gente Elas são muito macias de escrever E é de clique Então É muito É tipo É bom pra você não perder a tampa Assim da caneta Ai, gente É muito bom Muito bom Não tem o que dizer Agora eu vou testar aqui a branca Eu tenho que tirar essa proteçãozinha aqui, né? Eita, gente Deu? Ó Eita Dá uma falhadinha assim no início Mas não tem problema A branca também é muito boa É bem parecida com a da Uniball Sign Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês Porque as duas são 07 em gel Então É São tipo iguais assim Opa, eu escrevi Pilot com a da Uniball Ai, tá Tudo bem Essa daqui é da Pilot Essa daqui é da Uniball Na hora que eu venho do Uniball Já tá falhando um pouco, tá, gente? Mas eu achei as duas bem parecidas Mas eu acho que a da Uniball É mais macia de escrever, sabe? Mas a da Pilot é melhor Porque é de clique, né? E tem essa almofadinha aqui pra segurar Ai, não sei, gente Coloca aí embaixo Qual que vocês acharam Que é mais branca Eu acho que a da Uniball é mais branca Mas também é a primeira vez Que eu uso a da Pilot Então tem tudo isso aí, né? Mas testei aqui as coisas No pochete preto, né, gente? As cores eu não vou testar Porque não dá E nem as canetas pretas, né? Mas foi isso Todas as minhas comprinhas E as coisas que eu vou dar pra minha amiga, né? Eu espero que vocês tenham gostado Tá cheio de caneta aqui na minha mesa Se vocês gostaram Deixa o like Que é muito importante Pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo Também se inscreve aqui embaixo no canal Que também é muito importante, né? Ativa o sininho das notificações Pra você não perder Nenhuma novidade que eu postar aqui no canal E compartilha com seus amigos Pra eles também verem esses vídeos aqui Então é isso Um beijo E tchau Até os próximos vídeos Fui Cadê a câmera? Tchau Tchau